Fala pessoal, aqui é o Falouquim É, espero que vocês vejam os meus vídeos E bom galera, hoje a gente vai pesquisar O nome de personagens do canal Que são personagens que eu criei aqui no Youtube Então fala um aí É... Fala qualquer um Sofia Sofia Aí a gente vem aqui E a gente tem que ver A primeira parte E agora pessoal, de onde é que saímos? Ah não sei, mas acho que não é um bocado de certo para desmobilizarmos ou não Olha, eu vou passar machado Mano, eu concordo com o Lourenço Que nós já conseguimos aqui Ok pessoal Ok 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 Fala pra aí Eu já acho Velho Vamos ver que vídeo a gente vai ter que ver Meu Deus Tá Bom Esse daqui Porque aqueles ali são bocado E aí Fala Falando pra ida 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 E é isso daqui Que a gente vai ter que ver né A música E é isso daqui Eu amo tudo Vem no cabelo é velho Fala ai o teu personagem Vem no cabelo é velho Não, eu vou te falar em uma série Vem no cabelo é velho Não, eu vou te falar em uma série Vem no cabelo é velho Não vai aparecer nela Não vai aparecer nela Não, não apareceu Vem no cabelo Fala-te Vem no cabelo É o celular de再见 Deve ser esse meia aqui, ó. O nome dele, esse é um servidor, ó. Nome esportivo, Felipe tocando xixi. Loh. Felipe. Felipe, é o número 10. Eu já sei, tá bom. Vale outro personagem, por favor. Apareceu o Felipe Neto. Tigre. Eu já sei que vai aparecer. Eu vou aparecer no Tigre. Tigre. Apareceu muito feio. Apareceu um goleiro. Nesta quarta, tem as emoções da grande final da Cova Sul-Americana. São Paulo e Tigre da Argentina. Contra o jogo terminou zero a zero. E agora o tricolor faunista entra contudo nesse grande desafio. Em busca do título São Paulo e Tigre ao vivo. É decisão. É a rivalidade. Não. Por que? Tá falando agora. Meu Deus. Vai no cabelo, né? Fala com o personagem. Julieta. Vai no cabelo, né? Vai no cabelo, né? Meu Deus, eu sei que vai aparecer de Romeu, Julieta. E me silam. Julieta. Julieta. Eu não sou o seu Romeu. Mas tome aqui o meu. Ei, Julieta, hein? Julieta, Julieta. Tão grande quanto o teu coração. Qual foi a que você vai preferir até agora? É, vai no cabelo, né? Velho, fala logo outro. Nightmare. Nightmare. Tá no cabelo, né? Tô com medo do que vai aparecer em Nightmare. Nightmare. Então, é isso mesmo. Tô com medo. Velho, Nightmare é um vilão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, filho? É verdade, né? É um vilão. É um vilão. É isso mesmo. Velho, fala outro. A gente já passou meio que tem que assistir. Velho, então, fala outro. Velho, no cabelo é neto. Não é certo. Para de falar isso. Fala um, meu. É o que é que eu tenho que ver. Velho, no cabelo é neto. Velho, que tá... Não tá me aparecendo aqui. Velho, eu sempre tô pesquisando Felipe. É, parece Felipe Neto. Mas esse daqui, ó. O nome do vídeo é Felipe Kili, velho. Não tá me aparecendo aqui. O que é que ela tá jogando isso no computador, velho? Só para aí pra falar isso. Subi, continue. Fala logo o outro, tá? É, subi zero. Eu sei como é que parece. Eu tô a beijar. Subi zero. Não, né? Agora que não tenha problema, né? Pelo menos faça isso, gacha. O que é? Trazendo pra vocês Temperatura abaixo de zero Zero, zero, sub, sub, zero Frio Mais gelado que a neve Melhor você correr Ó, essa música é boa Ó, o nome aqui do canal do cara Só mostrando aqui Porque senão, né? Me manda os créditos Fala aí mais um Acho que esse vai ser perto É sério, então? Não, mas não é igual essa música Não Fala logo Beli Beli Eu sei que quel é que parece aí Beli me Ninguém olha esse e-mail Ninguém olha esse e-mail O que é isso? Eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu gosto de vergonha. Não gosto de vergonha. O nome do canal do Homem é Kralnikru. E o João, porcaria. Fala um gosto. Fresh. Daqui a pouco aparece uma bala aí. Fresh. Deixa eu ver o que apareceu. Isso é K-Pop? Tô na frente. Fresh. So 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 fresh. tem o nome. Último Último Mais três Fala logo Fala logo Fala logo Fica maravilhosa Vou baixar aqui Cadê? Top demais Neymar Júnior E aí Galera que eu abri Trazinhos pra vocês Coisa nuvem velho Olha a capa do cara O cara só tem dois aplicativos O cara só tem Neymar Júnior e Mobizen Acabei de ganhar o celular Vou desinstalar todos os aplicativos Vou desinstalar só Neymar Júnior e Mobizen Nenhum dia ele vai postar esse vídeo Nenhum dia ele vai postar esse vídeo Nenhum dia ele vai postar esse vídeo É tão ruim Sem celular caramba Tão ruim O celular é da mãe dele O celular é da mãe dele O celular é da mãe dele Eu não acabei não Calma né Que música mais legal Vai ser fechado Penúltimo agora Quem De Júnior E Júnior E Júnior Velha Isso deve ser uma música Olha aí Esse junto E esses niggas aint fucking with me No 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 Mãe 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 Tô falando aí o último Último, tô parecia que era pra mim, eu também velho, se você sabe mais algum personagem aqui do canal deixa aí nos comentários que a gente vai pesquisar aqui também deixa, bora lavar e ouvir o cabelo da Lerda lá no... calma ó pô, isso é uma hora eu não... eu tô, vem aqui apareceu o planeta das gêmeas Melissa beijou Isaac do Vine, boas ideias agora eu vou finalizar esse vídeo peraí ó então pessoal esse é o meu vídeo se vocês gostaram cliquem lá no gostei e valeu falou oi 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 oi